Na última sexta-feira, a Prefeitura de Ouro Preto apresentou parecer contra início da cobrança da conta de água pela Saneoro. Segundo o Executivo Municipal, a empresa não atingiu a hidrometração mínima para iniciar a cobrança. Em entrevista exclusiva à nossa equipe, o prefeito Ângelo Osvaldo falou desse e de outros assuntos envolvendo a concessionária de água e esgoto do município. A Saneoro, como é do contrato, solicitou autorização da Prefeitura Municipal de Ouro Preto para iniciar a cobrança com as tarifas que ela quer praticar em Ouro Preto. No entanto, a Prefeitura verificou que ela ainda não tem as condições previstas no contrato para iniciar essa cobrança. Então, nós não autorizamos. Da mesma forma, a agência reguladora, a Arisbe, também não autorizou que seja praticada a cobrança dessa tarifa. Assim, ninguém deve pagar essa tarifa que está sendo, essa conta que está sendo distribuída, porque a Saneoro vai ter que mandar outra vez a TBO. A taxa antiga, como ela vinha cobrando até agora, ela ainda não está habilitada a promover a cobrança da tarifa que ela, contratualmente, pretende executar em Ouro Preto. Divergência na hidrometração. A empresa já atingiu 73%. Ela alega que teve dificuldades, até em bairros, que há dificuldade de implementar uma casa em cima da outra. Ela alegou uma série de questões, em lugares ela foi impedida também de colocar o hidrômetro, então ela não atingiu a hidrometração prevista na lei. Como ela não atingiu, nós não podemos autorizar e não autorizamos a cobrança. Com relação às tarifas, em primeiro lugar as pessoas devem recorrer à agência, à Arisb e à própria empresa Saneoro. Elas devem fazer uma reclamação, porque muitas tarifas estão elevadas porque há excesso de consumo, porque há muitas casas sendo servidas por uma só pena. Então existe também isso com qualquer, com Saneoro, com SEMAI, com qualquer serviço, isso tem que ser revisto. Defesa da hidrometração. Os hidrômetros têm que ser implantados, porque qualquer serviço que venha vigorar em Ouro Preto necessitará dos hidrômetros. O hidrômetro é que leva parcimônia no consumo da água, senão você todo dia tem que construir uma estação de tratamento de água, porque não vai ter água que sirva para uma população que pode desperdiçar a água, a revelia. Retirada da empresa da cidade. Nós estamos consolidando todo o posicionamento da prefeitura com sólida e lúcida base jurídica. Nós não podemos cair numa armadilha. Não adianta eu ir para a justiça para perder. A empresa também tem o seu serviço jurídico e ela defenderá os seus interesses. Nós verificamos isso, precisamos de uma base sólida. A CPI da Câmara Municipal já nos forneceu importantes subsídios para a construção do nosso posicionamento jurídico. Depois nós estamos pensando também no dia seguinte. Você tira Saneoro e no dia seguinte o que nós temos? O SEMAI foi destruído pelos governos anteriores. Os servidores já estão em outras áreas, não há mais como reconstituir de imediato o SEMAI. Então há um processo de transição também que tem que ser construído. Se você tira a empresa, amanhã quem é que vai cuidar da água? Quem é que vai cuidar das bombas, dos laboratórios, dos equipamentos, dos serviços, dos caminhões-pipas? Tudo isso é um universo de serviços que está aí e que não pode desaparecer de uma hora para outra. Nós já encontramos vários pontos vulneráveis no contrato que foi feito entre a Prefeitura, com autorização da Câmara passada também, com a Saneoro. Então nós vamos verificar isso. Se nós pudéssemos, com um projeto de lei na Câmara Municipal, retirar a empresa, isso já teria sido feito. Nós pensávamos que poderíamos fazer isso. Conseguimos fazer um projeto e eliminar a agência. A agência era perniciosa também. A agência não atendia os interesses de Ouro Preto. Contratamos uma agência adequada. Mas não conseguimos desfazer o contrato, porque há garantias contratuais que foram dadas à empresa. Mas não conseguimos desfazer o contrato, porque há garantias que foi feito. Obrigado.